Olá a todos e a todas, hoje é um dia muito especial para o IVPESP, já que estamos recebendo o atual presidente da Associação Paulista de Municípios, que é o senhor Carlos Cruz. E o objetivo é exatamente buscar uma possível parceria do nosso Instituto com a Associação e também aproveitar a presença do Cruz para que ele explique um pouquinho o papel que a Associação Paulista de Municípios tem no Estado de São Paulo, quais são seus projetos, quais são suas atividades. Então eu passo a palavra agora para o senhor Cruz, por favor. Muito bem, é um prazer muito grande, eu quero agradecer a recepção que estou tendo aqui na IVPESP, é um prazer estar aqui reunido para tratarmos de assuntos que poderão surgir dessa parceria que estamos desenhando. A Associação Paulista de Municípios é uma entidade que em 2018, ano que vem, completa 70 anos e nesses 69 anos ela tem uma história muito bonita de trabalho e de realizações buscando a interação e a representação dos interesses coletivos dos municípios do Estado de São Paulo. A entidade já foi presidida pelo jornalista Wilson José, pelo ex-governador Orestes Coercia, pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, pelo ex-prefeito e deputado Celso Giglio. Então tem uma história muito grande de pessoas que já deram muito trabalho em prol da nossa entidade e agora está a responsabilidade de cair em mim, eu que já fui vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito de Campinas. O nosso objetivo, o escopo da Associação Paulista de Municípios é, como disse, essa defesa dos interesses coletivos dos municípios do Estado de São Paulo. Tudo que diz respeito aos interesses comuns dos municípios é o nosso escopo, é por isso que nós brigamos. A nossa definição, a definição do municipalismo, quem melhor a fez foi o ex-governador Franco Montoro, quando ele afirmou que o Estado é uma ficção jurídica, o cidadão mora no município e é no município que nós queremos e temos que identificar os problemas e buscar as soluções. Então essa é a história da APM, contada em brevíssimas palavras, e o seu objetivo, o seu escopo. E dentro desse propósito é que nós estamos conversando com o IDPESP e ao tomar conhecimento dessa gama de serviços e, acima de tudo, pelo corpo técnico que o IDPESP tem, nós sentimos uma sinergia muito grande, uma possibilidade de amalgamarmos os nossos trabalhos e os nossos propósitos que haverão de trazer benefícios aos nossos municípios. É isso que nós queremos e também é esse o escopo e é por isso que foi criado o IDPESP. Então a nossa expectativa é que, a partir desse contato que estamos fazendo, nasça um protocolo de intenções amplo para que nós possamos nos utilizar de toda a gama de estudos e serviços que o IDPESP está pronto, já está realizando, mas pronto a emprestar isso para o municipalismo do Estado de São Paulo e que essas ações se revertam em benefícios para os nossos municípios e para a sociedade do Estado de São Paulo.